O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre, mas todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão? Irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins nem árvore ruim que dê frutos bons Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos Não se colhe figos e espinheiros nem uvas e plantas espinhosas O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração Mas o homem mau tira coisas má do seu mau tesouro Pois sua boca fala do que o coração está cheio Palavra da salvação Glória a vossa As vossas fadigas não restarão sem a recompensa Meus irmãos, bom dia Bom dia Muito bem, irmãos Há duas semanas atrás nós começamos a ler o sermão da planície no evangelho de São Lucas Aquilo que no evangelho de São Mateus nós chamamos de sermão da montanha Claro que com algumas diferenças entre Mateus e Lucas Hoje então nós continuamos esse sermão onde Jesus agora nos faz uma catequese sobre os nossos juízos E nós podemos dividir esse texto evangélico de hoje em três partes A primeira é como nós nos vemos Depois como nós vemos os irmãos E qual é o verdadeiro critério de juízo Então vamos passar por essas três partes do evangelho de hoje Hoje Jesus começa falando uma afirmação interessante Pode um cego guiar outro cego? É muito interessante porque Jesus está chamando a atenção dizendo, olha, tem alguns que pensam que veem, mas na verdade não veem nada E somente aqueles que sabem que não veem que poderão ver um dia É muito interessante, no início do cristianismo os católicos eram chamados de fotistontes que significa os iluminados E a pia batismal era chamada de fotistério o lugar da iluminação Ou seja, no dia do nosso batismo nós ganhávamos uma luz interior para descobrir quem nós somos Porque qual é o grande erro que nós podemos cair? Ter um juízo sobre nós supraestimado Às vezes nós achamos que somos coisas que na verdade nós não somos Ou para o bem ou para o mal Às vezes nós achamos que somos muito bons mas coitados, não somos nada Ou às vezes achamos que somos muito ruins mas também não é que somos tanto assim Ou seja O juízo sobre nós mesmos ele só é possível diante de Deus Porque fazer um juízo sobre nós sem Deus é um desastre Certa vez Santa Teresa d'Ávila que era muito rígida com ela Teresa d'Ávila já estava assim insatisfeita com ela porque ela queria dar passos na vida de fé mas ela percebia que ela era grossa que ela era exigente que ela era intransigente e certa vez ela chegou diante de Jesus no tabernáculo e falou assim mas Jesus, quem sou eu? E Jesus disse para Teresa Teresa, você é aquilo que eu penso de você Meus irmãos, o que nós somos? Nós somos aquilo que Deus pensa de nós não somos outra coisa senão isso aquilo que Deus pensa de nós então essa é a primeira coisa que nós devemos ter consciência sobre nós saber que tudo aquilo que nós olhamos em nós ainda não é aquilo que realmente nós somos então muito cuidado com os exageros para o alto ou os exageros para baixo nós não somos nem tudo isso e nem só isso entendido? pronto e vamos então para a segunda parte do evangelho de hoje o nosso juízo sobre os irmãos às vezes nós temos um olhar muito crítico sobre os outros às vezes o nosso olhar vai direto na fragilidade e no pecado do outro e nós não somos capazes de ver além da fragilidade do outro é como Jesus hoje diz às vezes nós estamos preocupados com aquele cisquinho no olho do outro e esquecemos que o nosso tem uma trave imensa que não nos ajuda a ver bem as coisas também no evangelho de Mateus certa vez Jesus falou nós somos aqueles que filtramos mosquito e comemos um camelo ou seja às vezes com o outro nós somos tão exigentes filtramos tudo o outro não pode fazer uma coisa de errado que eu já estou fazendo juízo e nós deixamos passar um camelo e não nos importamos às vezes colocamos um peso imenso nas costas do outro e nós não somos capazes nem de corresponder às nossas exigências mas será que tudo aquilo que a gente espera do outro nós somos capazes de responder e fazer também? ou será que é muito mais fácil só esperar dos outros e não fazer também? e aí hoje Jesus vai dizer uma palavra forte hipócritas é muito interessante a palavra hipócrita em grego é hipocriteis crites é juízo e hipo significa sobre ou seja o que é ser hipócrita? é ver somente aquilo que é aparente ver aquilo que está em cima e esse era o termo utilizado para os atores gregos porque o que eram os atores gregos? primeiro só os homens podiam fazer teatro e é por isso que começaram a usar as máscaras para que o homem pudesse fazer papéis femininos e o que que é a hipocrisia? é achar que aquela pessoa é a máscara mas o problema é que a verdade da pessoa está por detrás da máscara e é isso que Jesus hoje está nos chamando a atenção às vezes o nosso juízo é somente pela aparência da pessoa aquela palavra aquela ação o problema é que a pessoa é muito mais daquilo que nós vemos às vezes nós vemos um gesto da pessoa e já julgamos a pessoa por aquele gesto por aquela palavra e é por isso que nós devemos ser lentos no nosso juízo porque afinal de contas aquilo que eu estou vendo não é tudo aquilo que a pessoa é e é por isso que eu devo ser capaz de olhar atrás da máscara da pessoa entendido isso? e por que vocês não fazem? e vamos então para a terceira parte do evangelho de hoje Jesus vai dizer como é que nós sabemos quem é uma pessoa? como é que nós podemos fazer o juízo sobre nós? que é muito difícil até mesmo nós nos desconhecemos quantas vezes nós temos uma atitude que a gente fala mas da onde veio isso aqui? ou seja até mesmo nós nos desconhecemos imagine sobre os outros então como é que Jesus hoje oferece um critério para a gente fazer um juízo melhor sobre a realidade Jesus vai dizer não uma árvore boa não produz frutos ruins e nós sabemos o que é uma pessoa por aquilo que ela manifesta nas suas palavras e ações e essas palavras e ações manifestam o que tem no coração no juízo de Santa Joana d'Arc os inquisidores quiseram colocar Joana d'Arc na parede e aí perguntaram para Joana d'Arc Joana d'Arc você está na graça? porque o que que significa estar na graça? você sabe se Deus está dentro de você? e aí o que que queriam perguntando assim para Joana d'Arc porque se ela falasse sim eu estou na graça iam chamá-la de prepotente e aí iam botá-la na fogueira e se ela falasse eu não estou na graça significava que ela estava em uma vida sem Deus e colocaria ela na fogueira porque também não daria certo e aí então o que que Joana d'Arc respondeu? uma resposta maravilhosa ela diz se eu estou na graça eu peço que Deus me conserve e se eu não estou na graça eu peço eu peço que Deus me coloque meus irmãos nós não sabemos a medida que Deus está dentro de nós e como nós podemos saber a medida que Deus está dentro de nós por aquilo que nós manifestamos por exemplo quando nós somos capazes de crescer em atos bons isso é um sinal que Deus está crescendo dentro de nós eu venci a preguiça eu venci a sensualidade eu venci a intemperança eu agora consigo me controlar na preguiça na comida eu agora modero mais a minha língua eu sou generoso eu sou misericordioso quando esses atos começam a crescer dentro de nós é um sinal que dentro de nós a presença de Deus vai crescendo mas se nós não conseguimos dar passos nessas realidades exteriores cuidado e depois uma coisa maravilhosa que hoje está na primeira leitura vale a pena ler depois diz o autor do Eclesiástico diz não julgue um homem sem antes escutar ele falar porque as vezes nós vemos as pessoas e julgamos pelo rosto nossa olha como ele é bonito nossa olha como ele reza de modo piedoso nossa ele está sempre junto com a família nossa olha aquela pessoa respeita bem os seus pais vai morar com ele as vezes no lado de fora é um bonzinho mas dentro de casa é um capeta ou seja e aí vem o texto não julgue ninguém sem antes escutar o que ele tem a dizer porque é na conversa que a pessoa manifesta o que ele tem no coração meus irmãos as vezes é isso começa a conversar com uma pessoa as vezes ele começa de modo muito educado depois ele solta uma grosseria ele solta uma palavra uma piada indecente ele manifesta uma palavra que é uma palavra interesseira as nossas palavras manifestam o que nós temos dentro do coração ninguém xinga ninguém tem um surto de ira se antes não tem isso dentro do coração e é por isso que as palavras revelam muito quem nós somos muito bem irmãos aqui está o que nosso Senhor hoje nos pede cuidado sobre a compreensão de nós cuidado sobre o nosso juízo sobre os irmãos e verifiquemos em nós se Deus está crescendo ou não na nossa alma amém amém amém